Oh, precisa fiar. O que estão fazendo aqui? Nosso amigo foi levado por uma dinossauro. Isso já era. Bem-vindos ao meu mundo. Agora, se mandem. Vão pela sombra. Não sei o Cid. Ela espera. Talvez o eremita perturbado tenha razão. Manny, chegamos até aqui e vamos encontrá-lo. Achei pistas. Vamos. Se entrarem lá, vão achar seu amigo na vida após a morte. Como sabe disso, ó grande e sábia, Doninha?